Evandro, em relação às críticas, a gente já ouviu todo mundo criticar todo mundo lá no Rio de Janeiro, né? Isso não é de hoje. 40 anos atrás, as críticas e a ação do crime eram muito parecidas com o que tem hoje. 80 anos atrás, você tinha filmes, por exemplo, Nelson Pereira dos Santos, nos anos 50, Boca de Ouro, essa coisa toda, falava de violência no Rio, como se fosse algo corriqueiro, banal. Quer dizer, isso, de forma alguma, melhorou. Só foi piorando com o tempo que os grupos criminosos vão se tornando mais organizados, armados e fortes. Fora a entrada da milícia também, né? Exatamente. Se tornaram, para usar um chavão, um Estado paralelo. Então, eu cito sempre aqui um livro chamado Milicianos, lançado no ano passado, que trata de como isso se apoderou do Rio de Janeiro com a devida cumplicidade das autoridades. Aí, gente da polícia, gente do exército, autoridades aí das secretarias de segurança. E, nesse mês aqui, na edição de outubro da revista Piauí, tem uma longa matéria de 10 páginas sobre dois delegados, foram importantes. Um deles, o chefão da polícia do Rio de Janeiro, e os dois presos. Então, presos e assim, os dois acabaram sendo processados por um monte de crimes, inclusive vazamento de operações. E a coisa chegou a tal ponto que um deles foi enviado para Bangu, e quando o ex-governador Sérgio Cabral ficou sabendo que ele ia para lá, que esse, enfim, antigo delegado ia para lá, falou, não, me tira daqui, me transfere daqui, senão ele vai tentar me matar. Até porque todos eles estavam envolvidos nessa teia. Eu não vejo solução fácil, não vejo solução de curto prazo, e honestamente, assim, quando alguém fala em ação e operação, eu já desconfio muito. Eu acho que deveria ter a incorporação de outras formas, de outras forças, como até o Exército, para participar disso. Senão, vai ficar enxugando o gelo para sempre. José Maria Trindade, você acha que há necessidade do envolvimento também, de uma maneira mais intensa, do governo federal, nessa história que envolve a segurança pública do Rio? Sim, quando houve uma união de todos, né, de todos os equipamentos de segurança, tanto no governo federal, que são vários, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, e absolutamente todos, e também Estados, a coisa funcionou. E em poucos momentos isso aconteceu aqui, na Copa do Mundo e outras organizações aqui nacionais. E isso é fundamental. Por outro lado, eu tenho dados da Associação dos Municípios que mostram o seguinte, a situação é grave de violência no Brasil. Não é à toa, todos os deputados e senadores que voltaram das eleições dizendo que o principal assunto em debate era a segurança pública. E uma eleição municipal, para se ter uma ideia. Nesse levantamento da Associação Mineira, mostra que as cidades de 20 mil habitantes já têm situações críticas, como no Rio de Janeiro, que o tráfego aumentou, e que tem locais onde a polícia não entra. A polícia de uma cidade de 20 mil habitantes, ela é muito pequena a quantidade de policiais, né? Então, isso está acontecendo em relação ao Brasil. Há muito tempo, numa entrevista com o Raul Jundman, que era ministro de Segurança Pública, ele dizia, ou o Brasil enfrenta o crime organizado, ou ficará refém deles. E eu tenho a impressão de que nós já estamos reféns. Para ter uma ideia, no ano passado, foram, eu vou pegar até o número exato, 3.338 crimes violentos no Rio de Janeiro. 3.338. Para você ter uma ideia, São Paulo é muito maior e teve 2.977. Agora, não é a cidade mais violenta no Brasil. O Rio de Janeiro está em 18º lugar, cidade, mais estado, na verdade, levantamento por estado. Então, está no 18º estado mais violento do Brasil, levando em consideração, naturalmente, por mil habitantes. O estado mais violento do Brasil é o Amapá, o pequeno Amapá. Aí, seguindo Pernambuco, Alagoas, Bahia, Amazonas, Ceará, Rio Grande do Norte, Rondônia, Maranhão, Espírito Santo e outros até chegar no Rio de Janeiro. São Paulo é o último, é um dos estados mais seguros do Brasil, levando em consideração por mil habitantes. Então, a situação é crônica e precisa de uma união nacional. Agora, o Rio de Janeiro é vitrine do Brasil e talvez a vitrine do mundo. Então, essas cenas vão rodar o mundo e são cenas críticas e humilhantes. Uma hora e meia deitada no asfalto. Não é. Uma hora e meia deitada no asfalto é uma questão inimaginável.